Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Como Comprar Natura online, é o seu canal no YouTube e Facebook para você que ama os produtos da Natura e não consegue esperar muito tempo para recebê-los, então você já pode comprar agora tudo na Rede Natura. A Rede Natura é um shopping onde cada consultor franqueado digital tem o seu espaço e a gente indica o espaço Grazi Cosméticos e hoje a gente veio para matar mais uma saudade. Eu fiz uma pesquisa aqui na internet, então tem várias informações sobre ele. Foi uma cliente que falou do Sabine, eu não lembro desse perfume, ele é de 2010, então realmente vou confessar que eu não lembro desse perfume. Então vamos lá, vamos ver o que o pessoal tem falado, a gente tem três blogs aqui, eu vou deixar todos os links deles para vocês e já vou também colocar o nosso hashtag Volta Sabine Natura para que a gente consiga voltar o perfume que a gente ama, né? E realmente deixou bem, bem mesmo saudade. Ele tem notas de cedro e jasmin, ele fazia parte da língua da linha Águas da Natura, que hoje tem uma linha bem grande, vou mostrar para vocês. Então ele era denominado como puro desejo, a pureza tem seu próprio perfume, o aroma suave que envolve tudo aquilo que ainda está por florescer. A fragrância única de águas de Natura, cedro e jasmin Sabine, que eles chamavam, refresca e conforta você ao longo do dia, como uma surpresa há muito tempo esperada, com o encanto aguardando para se realizar. Então ele é cedro e jasmin, as notas de saída são verde, grama, mexa, pêssego, frésia, as notas de corpo, muget da França, jasmin francês, ilhang, ilhang Madagascar, íris da Itália, sândalo índia e a miris da Índia, as notas de fundo é o cedro, o âmbar, o cumarina e a fava tonka. Aí o legal da resenha de perfume é que ela colocou uma concorrência olfativa e nele estão a lua e o sol que voltaram. Então se você quiser matar um pouquinho a saudade, a gente pode estar comprando o Lu e o sol, eu deixo também o link na descrição. E tem alguns perfumes importados que dão a sensação, não é que seja parecido, mas que dão uma sensação similar ao Sabine. Então o pessoal está perguntando, ela que deixou o link aqui das meninas, que era o melhor perfume, que ela colocou o Sabine também no unhas e tudo, e também a Nilpati também colocou em 2010 também, que já estava com saudade deles. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, se você gostava já preenche aí no comentário o hashtag Volta Sabine Natura, para que eles saibam que a gente está querendo de volta perfumes com esses toques, de preferência que seja o mesmo, né? E a gente tem outros vídeos, vou deixar o link da playlist também aqui no final do vídeo, para vocês poderem acompanhar. E já escreve aí qual perfume deixou saudade, qual perfume você ama de verdade da Natura, e aonde você se lembra de ter usado pela última vez. Então os águas, como eu falei, eu vou deixar o link também. Tem laranjeira em flor, tem campos de violeta, banhos de lavanda, jabuticaba e jardim de peônias. Também tem águas de verão e alguns que já saíram de linha também. O principal motivo, quando a gente entra em contato com os gerentes, com os perfumistas, é que é a matéria-prima mesmo, ela tem alteração de uma colheita para outra e não garante a mesma fragrância continuada. Então, às vezes, por isso que tem perfume que tem uma edição bem pequena e deixa saudade mesmo. Obrigadão por você nos assistir e indica nosso vídeo, nosso canal, para as pessoas que também gostam de perfumes. Obrigada!